Registro e agradeço a presença do professor Nato de Pontos, secretário de Cultura e grande incentivador de artes. E vem de público agradecer o patrocínio de Lafe Bruna, Arthur Falcão, Hotel Pousada Cravo e Canela, Itaú e Viagens e Turismo. E o apoio da Folha da Manhã, Monitor Campista, Itaú e Viagens e Turismo, incentivando assim a cumprir a cidade de todos os beitacazes e a todos um bom espetáculo. A CIDADE NO BRUNO 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 Abertura 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 Amém. 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 Amém.